E aí, tudo certo? Chegamos ao sábado 26 de agosto de 2023, o análise de notícias internacionais já está no ar, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Vamos falar hoje sobre ações europeias que ampliam a recuperação com um rali de fabricantes de chips. Eu te conto, as ações europeias ampliaram a sua recuperação com os fabricantes de chips liderando os ganhos nos papéis de tecnologia antes da divulgação do balanço da NVIDIA, enquanto a Ubisoft atingiu o maior nível em três semanas com os planos da Activision de vender direitos de streaming para ela. O índice Pan Europeu Stock 600 fechou em alta de 0,68% a 451,70 pontos após subir 1,2% durante o pregão no segundo dia de ganhos. O setor de tecnologia saltou 2% e tocou o maior nível em uma semana, impulsionando pelos avanços de 0,7% a 3,3%. das fabricantes de chips listadas em Amsterdã diante do otimismo em torno da divulgação dos resultados trimestrais da NVIDIA, a fabricante de chips mais valiosa do mundo na última quarta-feira, dia 23. Ações listadas em Paris, da fabricante de chips franco-italiana, a ST Microelectronics, também ganharam 2,5%. Já a Activision Blizzard, criadora do game Call of Dutch, venderá seus direitos de streaming para Ubisoft Entertainment, o que impulsionou as ações da empresa francesa para uma alta de 8,5% e para o topo do Stock 600. O Stock 600 caminha para o seu pior mês até agora, neste ano, com o aumento dos rendimentos dos títulos em toda a Europa, prejudicando as ações no mês de agosto. Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,18% a 7.270 pontos. Em Frankfurt, o índice da DAX subiu 0,66% a 15.705 pontos. Enquanto isso, em Paris, o índice CAC 40 ganhou 0,59% a 7.240 pontos. Em Milão, o índice FTSE MIB teve valorização de 0,64% a 28.164 pontos. Enquanto que em Madrid, o índice IBEX 35 registrou alta de 0,55% a 9.314 pontos. Ainda falando da Europa e Lisboa, o índice PS 120 valorizou-se a 0,23% a 6.015 pontos. É o setor de tecnologia mostrando para que veio. Aliás, a gente sabe que também, ao longo dos últimos meses, houve aquele freio de arrumação por parte destes. Desde a falta de materiais básicos para a produção dos chips, nós vimos isso acontecendo ao longo da pandemia, mercado que precisou se reequilibrar em função da falta de condição de produção. Ao mesmo tempo, o mercado de tecnologia que explodiu em função da pandemia, do confinamento, dos lockdowns e tudo o que a gente viu, entretanto, os freios de arrumação continuam. As gigantes das redes sociais, Meta, entre outras, dispensando milhares de profissionais, gigantes como Microsoft, também Google, enfim, num processo de demissão grandioso, enquanto outros vão investindo, que é o caso do Elon Musk, falando de Twitter, ou agora de X, enfim, de X, que chame como quiser, falando sobre a sua linha de aparelhos de telefonia celular e conexão à internet, que deve chegar por aí, enfim, o que nós percebemos nesse mercado é que ainda há, em alguns pontos, a necessidade de um freio de arrumação para um reencontro com a realidade. Entretanto, não dá para tapar o sol com a peneira, é claro, é um setor que tem muito para crescer, em especial com as novidades que estão chegando no mercado. Este é o análise de notícias internacionais. Amanhã é domingão e a gente vai estar por aqui. Estou te esperando. Até lá.